Fala aí pessoal do canal e quem fala com vocês aqui é o Vitor Cândido do canal Cândido 27 aqui no YouTube. Eu peço desculpa pelo horário, mas eu recebi a notificação desse vídeo às 11 horas de ontem. Então, sem condições de gravar vídeo no dia de ontem, não teve como. E tem que acordar às 5 da manhã de hoje, só que minha patroa nunca quis sair do quarto para poder gravar o vídeo. Então, só estou conseguindo agora, cheguei do trabalho, estou desde 7 horas, 6 e meia, mais ou menos 7 horas, fazendo os meus testes aqui e fazendo vídeos comparativos para poder apresentar um bom resultado para vocês. Então, bem, esse driver que chega agora, versão 20.10.1, já passamos do meio do mês de outubro e essa versão me anima pelo fato de que nós estamos vendo aqui bem menos, uma listagem muito menor. Eu até brinquei no filme mês passado que eu falei que eu só ia ficar feliz quando eu vejo essa lista vazia, mas nós estamos vendo essa lista diminuindo cada dia mais. Destaque para esses jogos, para mim o meu único interesse aqui é o Dirt 5, mas eu estou botando uma regra para mim que eu só vou comprar jogos quando eu terminar de virar todos os que eu estou acumulando aqui que eu preciso jogar, porque eu sou muito fã dessa distribuidora, né? A cor de Masters. Distribuidora não, desenvolvedora. A cor de Masters. Eu gosto muito do trabalho deles. Tenho praticamente 90% dos jogos de corrida deles, eu tenho. Então, mas eu vou me controlar, vou esperar virar todos que eu tenho que virar aqui primeiro antes de vir adquirir um novo jogo deles. Isso é minha questão de economia, pode ser que mais tarde esteja mais barato. certo? Mas, continuando aqui, uma coisa muito importante, um salve para a galera do nosso servidor Discord lá, certo? E eu tenho uma bacana, coisa muito bacana para o Yuri aqui, nosso amigo lá. Se eu não errei o seu nome, peço desculpa, que é a correção do áudio via cabo HDMI, que estava acontecendo quando o pessoal ligava o computador, a televisores, até mesmo monitores que já possuíam som embutido. As pessoas estavam tendo muitos problemas, ok? Então, foi uma das correções que eu tive muita reclamação do pessoal aqui do canal, certo? Entre mais algumas outras aqui, pequenas aqui, que praticamente algumas eu nem me incomodava, tá? FreeSync realmente tem alguns probleminhas. Algumas pessoas reclamaram de erro de FreeSync. Para mim foi diferente, eu não tive esse problema, mas isso não desmerece seu problema, por favor, tá? Agora, no Problemas Conhecidos, a sincronização avançada ou a sincronização aprimorada, que é um recurso que, segundo a AMD, é para monitores que não possuem a tecnologia FreeSync, como ela persiste com alguns problemas. Mas a AMD também nos diz, esse recursozinho aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Radeon é Instant Sync. Eu não sei falar esse nome em inglês, mas é sincronização aprimorada ou avançada, né? Então, esse recurso aqui em especial, ele persiste com o problema. Agora, o que acontece? O pessoal fala, alguns falaram comigo, realmente, alguns materiais da AMD falam que usar esse recurso pode ser usado junto com o FreeSync. Mas, na minha opinião, tanto esse recurso quanto o FreeSync tem como algo que controle de fila de FPS, né? Grosso modo, né? A latência, a forma como a fila dos quadros vai ser organizada, né? Na comunicação entre a placa de vídeo e o monitor, no tempo de exibição da imagem. Então, não faz sentido botar tantos aplicativos de controle. Eu acho que você acaba criando um controle excessivo, que, ao meu ver, pode fazer, ao invés de otimizar a resposta, talvez causar algum problema. Então, eu opto por usar só o FreeSync. Isso aqui é um recurso que quem tem monitor sem FreeSync pode utilizar no lugar do FreeSync, mas, segundo a AMD, pode usar os dois juntos, quem tem monitor FreeSync. Eu tenho minhas ressalvas, tá legal? Não esqueci, galera, eu estou devendo para vocês o vídeo do supletivo AMD, mas eu estou sem tempo. É um tipo de vídeo que eu tenho que fazer com o tempo, com o calmo, para ficar um trabalho de qualidade. Mas, estou errado com vocês, mas prometo fazer as pazes com vocês. E é isso aí, galera. Eu estive meio sumido aí, peço desculpa para vocês, estive resolvendo os problemas na semana passada, mas chega de enrolação, já falei demais. Vamos partir para os testes, que é o que todo mundo gosta de ver. E, na sequência, fazer um comentário aí, para a gente ver como é que ficou o teste aí, qual a opinião de vocês, e é importante a participação de vocês, por favor, tá? Quero saber o que vocês estão achando no drive aí, para ajudar a galera da comunidade. Então, vamos para o teste. E aí E aí Pois bem, parece uma disputa bem acerrada, mas quando vocês param para olhar para esse quadro, quando eu vou olhar o meu aqui à direita, na contagem total de quadros, de fato, de fato, o driver 20, 9,2 está na frente, mas quando você passa para ver quadros por segundo, ele é a diferença de um quadro a mais por segundo, quando você para para olhar. O que eu tenho escutado por parte do pessoal aqui do canal é que esse driver em si, o mais atual, 20, 10, 1, traz mais estabilidade, mais estabilidade. Então, é normal quando uma versão de um driver vem mais estável, mais lisinha, ela te roube um pouco de potência quando você para para pensar em um todo. Então, aí você fala, mas o FPS máximo teve 1 a mais no 20, 10, 1. É, mas isso aqui é irrelevante, o importante que vale é isso aqui tudo. Porque esse 1 a mais não foi constante, porque se fosse constante, de fato, os valores da contagem total de quadros e a média teria sido um valor maior, só que foi só um pico que ele deu, certo? A versão 20, 10, 1, e pode até ser um pico pelo fato do driver estar mais estável, né? Em algum momento, mas aí vem aquela coisa que eu vim conjecturar com o pessoal. Quando nós saímos da versão 29, 1 para 29, 2, no teste do mês passado, a gente teve 2 a 3 FPS de diferença. Agora, nós tivemos 1 FPS, e 1 FPS, de certa forma, pode ser colocado, né? Não é tão relevante. Aí, quando a gente para para olhar esse teste aqui agora, o caso que você conhece, é o teste do 3DMark, né? Nós vamos observar aqui agora, que... Ai, perdi minha tela aqui, vocês já estão vendo aí já, mas eu perdi minha telinha aqui. No 3DMark, 3DMark, você escolhe como quer falar, né? Você vê também um salto de pontuação, ó. Mas não se iluda muito não, porque você sabe que, em parte, se deve ao processador também, né? Vocês estão observando aí que o processador, ele está, no CPU score, ele está um pouquinho, houve uma diferença. Então, o que vale para a gente é aquela coluna da esquerda, que é a pontuação da placa gráfica, que vocês estão observando aí. Então, na placa gráfica, propriamente dito, a gente observa que a diferença é muito pequena, muito pequena mesmo. O 3DMark é um teste mais, né, rigoroso, mais balanceado, né? Apesar de ter vindo uns chatinhos aqui dizendo, ah, programador, eu, segundo o canal grande lá fora, que usa ele como ferramenta, eu confio nessa ferramenta para teste de placa de vídeo. Então, na minha percepção, todo mundo aqui no canal está elogiando o driver, que está encontrando mais estabilidade no driver, está mais estável o driver. A diferença desse FPS tão pequeno assim para mim é irrelevante. corrigir o problema de áudio via cabo HDMI, então é um driver que, no geral, se mostra mais eficiente. Por favor, quem está olhando esse valor na tela agora, você pegou o vídeo pela metade aí, observa a coluna da esquerda, por favor, pontuação, a diferença é de 0, certo? Agora, é aquele negócio, tem pessoas que têm probleminha com FPS, tem gente que tem toque, tem vício, tem distúrbio de FPS aí, esse tipo de pessoa aí, até 0,2 FPS está valendo para ela. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou estar observando as próximas versões e depois eu vou fazer um salto de teste. Pegar, por exemplo, a 29.1, pegar a 29.1 contra a mais atual do mês que vem, ou esse mês que vem mais 1, para a gente poder ver se, no total, a gente está tendo uma perda muito gradativa de FPS. Porque, se a gente parar para pensar, o Adrenaline 2020 massacrou a série 500, que era uma série que, no final de 2018, início de 2019, era a placa mais procurada. Depois que chegou, final de 2018, não, entre 2018 e 2019, foi no início de 2019, se não me engano, eu comprei a minha, foi quando? Não, eu comprei no final de 2018, realmente. Então, entre 2018 e 2019, era a placa mais procurada. De repente, quem passa a ser, como nós vimos naquele último vídeo, foi a 1060, passou a ser a placa mais procurada pela galera, quando a gente viu os testes do pessoal da Steam. Então, tendo em vista a defasagem que esse drive Adrenaline causou para a série 500, e longe da excelência na série 5000, de fato, deixou bem tumultuado o ambiente. Então, eu quero ver se eu faço saltos consideráveis de uma versão ou outra, para ver se, no montante, nós estamos tendo uma grande perda, uma perda considerável. Mas, na minha opinião, 1 FPS aí no jogo não é considerável, e aqui 0, alguma coisa na coluna de gráfico. Por favor, gente, o pessoal fica olhando a pontuação total, não olhe para a pontuação total, porque o processador oscila. Você vê como o processador oscilou, mas você vê que a placa de vídeo se manteve. E esse teste em especial, eu fiz ele três vezes, só para ter certeza que não havia uma diferença absurda de valores, e se manteve estável. E o processador sempre é o cara que varia no teste, como vocês estão observando. Beleza, galera? Então, se vocês gostaram do vídeo aí, dá um joinha que valoriza o nosso trabalho, segue a gente aqui, vai ser um prazer ter você aqui na nossa comunidade, e ativa o sininho para ficar por dentro das próximas notificações. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho